É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Vivera, da Casa Ático Rínio de Janeiro. É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Vivera, da Casa Ático Rínio de Janeiro. É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Vivera, da Casa Ático Rínio de Janeiro. É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Vivera, da Casa Ático Rínio de Janeiro. É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Vivera, da Casa Ático Rínio de Janeiro. É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Vivera, da Casa Ático Rínio de Janeiro. É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Vivera, da Casa Ático Rínio de Janeiro. É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Vivera, da Casa Ático Rínio de Janeiro. É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Janeiro. É um batalhão no convento, cansoneta pela atriz Emílio de Janeiro.